Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Fredson e nesse vídeo irei resolver a questão 136 do Enem 2021, beleza? Então vem aqui comigo. A questão, pessoal, aborda o sistema de numeração romano, certo? Aí ele diz que esse sistema ainda é utilizado na indicação de capítulos e volume de livros, na designação de séculos e em ordem cronológica de papas e reis de mesmo nome. São utilizadas sete letras do alfabeto, né? Recordando aqui, quatro fundamentais, não é isso? A I que vale uma, X vale dez, C vale cem e M vale mil. Três secundárias, V vale cinco, L cinquenta e D quinhentos. As regras para descrever os números romanos são, primeiro, não existe símbolo correspondente ao zero. Segundo, os símbolos fundamentais podem ser repetidos até três vezes e seus valores são adicionados. Exemplos, XXX é igual a trinta, certo? Uma letra posta à esquerda de outra de maior valor indica a subtração dos respectivos valores. Exemplo, IX, né? O I vale um e o X vale nove. Como está à esquerda, você subtrai dez menos um, certo? Desculpa, o I vale um, o X vale dez. O I está à esquerda de X, né? Um valor menor à esquerda de um maior, você subtrai. Então, fica dez menos um, igual a nove. Uma letra posta à direita de outra de maior valor indica a adição dos respectivos valores. Exemplo, nesse caso agora o I à direita do X, você adiciona, certo? Fica dez mais um, onze. Em uma cidade europeia, há uma placa indicando o ano de fundação, certo? Que é MCD, LX e X. Quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050? Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte para descobrir quantos anos essa cidade comemorará em 2050. A gente vai pegar esse ano futuro, certo? Que é 2050. Então, vou escrever aqui, ó, 2050, certo? E a gente vai subtrair do ano de fundação, que foi esse ano aqui, ó, que está em Romanos. Agora, vamos traduzir, ó. O M vale mil, CD vale quatrocentos, certo? Vou colocar aqui para vocês, ó, o M, pessoal, ele é igual a mil, tranquilo? O M é igual a mil. CD, né, o C está antes do D, o C é menor, então diminui cem. Então, aqui eu vou ter quatrocentos, ok? LX, né, LX, o L é cinquenta, o X é dez. Aí você soma porque está à direita, então fica sessenta, tranquilo? E o IX, né, o I está aqui atrás, não é isso? Ó, como a gente viu lá no exemplo aqui, acima, ó, que ele vale nove, não é isso? Então, aqui eu tenho o ano, basta a gente somar tudo isso aqui, ó, certo? Então, o ano de fundação, ó, é mil quatrocentos e sessenta e nove. Então, a gente escreve aqui, ó, mil quatrocentos e sessenta e nove. E faremos agora uma subtração simples, quase que não sai, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu pego aqui um emprestado, certo? Aqui eu fico com quatro dezenas e aqui com dez unidades. Então, dez menos nove, isso aqui é igual a um, tranquilo? Aí aqui está faltando aqui um valor para eu poder subtrair. Então, eu vou aqui, ó, fica uma milhar. Aqui eu vou ter dez centenas. Aí eu pego mais uma daqui emprestada e fica nove. E aqui fica quatorze dezenas. Quatorze menos seis, isso aqui é igual a oito. Nove menos quatro, isso aqui é igual a cinco. Um menos um, isso aqui é igual a zero. Então, pessoal, descobrimos que em 2050, essa cidade comemorará 581 anos. Sendo assim, a nossa alternativa, né, o nosso gabarito dessa questão aqui é o item D de dado. Beleza, pessoal? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Beleza? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.